Você não precisa ter o melhor celular do mundo, muito menos o melhor computador do mundo para você ganhar dinheiro com o Google Maps. Com qualquer celular, com qualquer conexão à internet que você tenha, você consegue utilizar a plataforma do Google para você ganhar dinheiro. Então hoje eu vou mostrar para você como ganhar dinheiro no Google Maps. Todos os dias várias pessoas pesquisam no Google. Cerca de 3,5 bilhões de pesquisas diárias o Google recebe. Então é através dessas pesquisas que você vai começar a fazer uma renda extra com o Google. Você vai começar a fazer uma renda extra utilizando apenas o seu celular, utilizando essas pessoas que buscam dentro do Google. E você vai vender esse serviço para várias empresas e você vai ganhar dinheiro todos os dias utilizando o Google. E aí, me chamo Pedro Henrique. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar uma estratégia que eu utilizo e você pode começar a aplicar aí para você fazer uma renda extra utilizando apenas o Google. Como eu disse aqui, como ganhar dinheiro no Google Maps, como ganhar dinheiro com marketing de geolocalização ou como ganhar dinheiro no Google Meu Negócio. Tem um caminho que você vai seguir que é bem simples e bem prático mesmo que qualquer pessoa, como eu disse, consegue fazer. Só precisa aplicar e se dedicar para começar a ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio. Para começar a ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio. Mas antes de tudo eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui nesse canal eu sempre trago dicas e novidades para você trabalhar de casa, para você fazer uma renda extra, para você ganhar dinheiro com o seu celular. Então aqui tem conteúdo pra caramba e esse conteúdo aqui está muito top para você utilizar o Google para você ganhar dinheiro. Aqui ó, como ganhar dinheiro com o Google Maps. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o poder do Google. O Google, ele está na vida das pessoas, então muitas pessoas utilizam o Google todos os dias. Ele é um motor de busca abrangente, então sempre ele está aumentando e muitas pessoas todos os dias utilizam ele para pesquisar e para obter informações. Aqui, acesso às informações instantâneas, navegação com o Google Maps, que é o que nós vamos utilizar, e negócios locais dentro do Google, que você vai pegar os negócios da sua região para você começar a ganhar dinheiro através do Google. O poder do Google, ele é gigantesco. Então você precisa explorar isso, você precisa começar a utilizar o Google para você vender o seu serviço de marketing de geolocalização. Então você vai cadastrar as empresas dentro do Google para você ganhar dinheiro. Vou te mostrar aqui o que é que você precisa fazer. Vamos embora. Seguindo aí que eu já falei para você o poder do Google. Agora você precisa entender que o Google Maps, ele é uma ferramenta essencial que ele vai dar visibilidade para todas as empresas, seja ela empresa pequena ou seja ela uma empresa grande. Todo mundo precisa estar inserido dentro do Google, dentro do Google Maps e você precisa oferecer esse serviço para as pessoas. Você vai cadastrar as empresas dentro do Google Maps. Por isso que é importante, porque vai dar visibilidade para a empresa do seu cliente e ela vai dar acesso direto ao público-alvo. Como assim, Pedrick? Se a empresa do seu cliente for de conserto de celular e essa empresa está dentro do Google, então quando alguém pesquisar algo sobre como consertar o celular ou assistência de celular, a empresa do seu cliente vai aparecer. Então tem um público-alvo, as pessoas estão buscando sobre aquele assunto. E é daí que entra o ponto 3, como ganhar dinheiro com o Google Maps. Você precisa criar a empresa do seu cliente dentro do Google Maps e preencher as informações detalhadas. Você precisa colocar todas as informações importantes dentro da empresa do seu cliente. Vamos lá, vou mostrar aqui para você como é que funciona o Google Maps para você entender, para você saber como é essa plataforma que nós trabalhamos quando nós queremos ganhar dinheiro com o Google Maps. Nós precisamos colocar as empresas dentro do Google. Então aqui eu estou na minha região, eu moro em Maceió. Se eu pesquisar aqui, manutenção de celular. Então vai aparecer aqui para mim, assistências de celular. Aqui, grupo StopCell. Então tem várias empresas aqui que estão inseridas dentro do Google. Tem algumas avaliações. Então é isso que você precisa fazer. Você precisa criar a empresa do seu cliente e colocá-la dentro do Google. Porque todos os dias as pessoas vão ao Google. O Google Maps faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente quer ir para algum canto, a gente sempre busca essas informações dentro do Google Maps. Eu tenho um convite para te fazer. Se você quiser aprender mais como ganhar dinheiro com o Google Maps, como ganhar dinheiro com o marketing de geolocalização, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem um treinamento que vai te ajudar para que você aprenda todo o passo a passo, toda a metodologia, para você começar a faturar com o Google Maps. Observe o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, como eu disse, você precisa inserir as empresas dentro do Google Maps para que você consiga trabalhar com ele e você consiga fazer uma renda extra. É muito importante que você preencha todas as informações detalhadas dentro do Google Maps para que você consiga ganhar dinheiro. Outra coisa importante aqui, como ganhar dinheiro com o Google Maps, é que você precisa falar para o seu cliente, tocar na ferida mesmo, tocar na dor dele. Você vai dizer, ah, o seu concorrente está dentro do Google e você não está. Então você precisa sempre falar disso. Falar da importância que é inserir e deixar a empresa mais detalhada dentro do Google. Horário de funcionamento, colocar fotos bonitas, colocar todas as informações, o dia, telefone, website, tudo isso você pode oferecer serviços à parte também. Se você quiser também pode até oferecer plaquinha Pix. Na descrição do vídeo tem uns modelos de plaquinha Pix que vai te ajudar também para que você faça uma renda extra também. Porque tem várias empresas que não tem a maquininha e as pessoas utilizam o CPF ou o celular e você pode oferecer as plaquinhas Pix para você fazer uma renda extra de R$50 a R$100 só com plaquinha Pix. Então você pode fazer isso. Outra coisa que você precisa fazer também é destacar a empresa no Google Maps. Você precisa falar para o seu cliente que é importante ter avaliações dentro do Google Maps. Quanto mais avaliações tiver, quanto mais informações tiver, melhor vai ser para a empresa do seu cliente e consequentemente mais no topo ela vai ficar. Deixa eu só mostrar aqui um exemplo da empresa que nós estávamos mostrando aqui quase agora para você que eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu só mudar aqui. Dessas empresas aqui, essa daqui tem 140 avaliações, essa aqui tem 123, essa aqui tem 254 avaliações. Então é importante você ter avaliações dentro do Google. Porque quanto mais avaliações tiver, quanto mais informações tiver, melhor vai ser para a empresa do seu cliente e consequentemente ela vai estar mais bem ranqueada. Essa daqui a pontuação dela é 4.9, essa daqui é 4,5. Então essa aqui tem 254 avaliações, mas ela está na primeira página aqui também. Então essas empresas aqui, elas estão sendo bem ranqueadas dentro do Google e consequentemente várias pessoas estão buscando sobre esse assunto, sobre conserto de celular dentro do Google. Então essas empresas, por elas estarem nas primeiras posições, consequentemente elas estão tendo mais clientes todos os dias dentro da loja dela. E é isso que você precisa falar para o seu cliente também. Oferecer o serviço de marketing de geolocalização e você falar da relevância dentro do Google e de quão importante é colocar as informações atualizadas dentro do Google para que assim você e a empresa do seu cliente consigam ganhar dinheiro com o Google e consigam fazer uma renda extra utilizando apenas o celular. Você vai utilizar apenas o celular para você ganhar dinheiro. Tem uma informação bastante importante para você aqui, é importante. O Google transcende seu papel como um simples mecanismo de busca. ele se tornou uma parte integrante na vida moderna. Sua influência é vasta e ao entender como as pessoas o utilizam diariamente podemos explorar estratégias eficazes para aproveitar suas plataformas com o Google Maps para o benefício empresarial. Então como eu disse, todas as empresas, elas precisam estar inseridas dentro do Google e você precisa oferecer esse serviço para as pessoas. Ganhar dinheiro com o Google Maps, você só precisa seguir o passo a passo, você só precisa seguir a metodologia para você fazer uma renda extra todos os dias, todos os meses, todos os anos e você faturar muito com o seu celular. Observe o link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lá tem um treinamento focado em Google Maps, Google Meu Negócio para você trabalhar com marketing de geolocalização. E também observe esse vídeo que está passando aqui, que ele é um passo a passo também, que você vai aprender como ganhar dinheiro com o Google Maps, como ganhar dinheiro com marketing de geolocalização. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa um comentário bem assim, tamo junto, Pedro Henrique, vou ganhar dinheiro com o Google Maps. Beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, valeu, um abraço e tchau.